Bom, antes de tudo, vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui nessa ilha. Mas não tem problema que eu vou estar explicando pra vocês. Alguns dias atrás, eu e minha companheira Malu, que é da minha tripulação, conseguimos dominar uma vila. E até fizemos o nosso navio pirata. Só que, infelizmente, o marinheiro chegou. Só que não era um marinheiro comum, era um marinheiro muito forte, pois ele era o usuário da Pica Pica no Mi. Sim, a Light, uma fruta lendária e loguia. E é por esse motivo, Maluzinha, que a gente vai ter que ficar mais forte. Então, no vídeo de hoje, a gente tem vários desafios que estão escritos todos aqui nesse caderninho. Então, vamos ler aqui o caderninho, que esse é o nosso caderno de missões. Desafio 1. Conseguir uma fruta lendária. Sim, galera, pra eu derrotar esse marinheiro, eu preciso ter uma fruta lendária. Desafio 2. Chegar no level 20. Porque não adianta eu ter fruta e não ter level, né? Senão eu não vou conseguir lutar. Desafio 3 é um desafio secreto, que você vai ter que assistir o vídeo até o final pra ficar sabendo o que vai acontecer. É isso aí. Ô, Malu. Oi. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem algum baú de fruta aí contigo? Ah, não. Eu quebrei todos. Nossa, então a gente vai ter uma missão. Ali na frente tem uma vila e, se eu não me engano, pra cá tem outra. Me segue, me segue. Malu, cuidado. Não bata nesse cara aqui. Não, 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 não. Nem chega nem perto dele. Eita. Esse daí é o Don Quixote. Então, ele é o Don Quixote do Flamingo. Ele é um dos maiores vilões de One Piece. Tipo, ele é literalmente, se eu não me engano, um shit bukai, tá ligado? Meu Deus. Então, vamos pra longe. Mas ele tem uma jaqueta rosa tão bonita. É, é o casaco do Flamingo, né? Uau. Então, eu vou pra longe. Ô, eu já vou me enganar aqui. Calma, eu vou tentar pegar só o casaco aqui de um Capitão Pirata. Tá, não deu pra eu pegar o casaco do Capitão Pirata. Eu vou meter em marcha, Malu. Bom, Malu, já estamos aqui na Vila NPC e ela já tem alguns baúzinhos. Então, vai procurando o baú e vai pegando e eu vou... Não! Não faz isso não! Não, você vai quebrar o baú, cara. Pega só na mão. Meu Deus, ele sumiu. Então, era isso que eu tava querendo te dizer. Malu, vou te dar uma dica. Tudo que você for fazer, fica com a mãozinha, assim. Só pega a espada na hora de lotar, tá? Tá bom. Ó, toma o pagamento, toma a sopa aí. Oh, obrigada. Tamo junto. Ó, eu tô aproveitando e tô pegando alguns baús que eu tô conseguindo achar até que bastante baú. Agora já achei mais um de ferro. Então, foi a partir desse momento que Crazy 1007 e Maluzinha começaram a procurar baú de tesouro. Porque dentro desses baús tem muita chance de conseguir uma boa Akuma no Mi. Que são as frutas de One Piece. Prontinho, rapaziada. Depois de muito tempo pegando baús, eu fiz outro baú, né? Por ironia do destino, pra colocar baús dentro. Você já viu isso, Malu? Eu não, isso é coisa de Crazy. É, então isso é coisa de maluco. E dentro desse baú tem simplesmente vários baús de frutas. A gente tem um baú de ferro, um baú de esmeralda, três baús de diamante, dois de ouro e um de madeira. Agora, sabe o que a gente precisa, Malu? O quê? De dinheiro. Porque sem dinheiro a gente não vai conseguir abrir esses baús. Então a gente tem que farmar? É, a gente tem que farmar, mas eu tenho uma estratégia muito boa. Aqui comigo eu só tenho 15 Belis acumulado e 56 normal. Porém, se a gente derrotar os bichinhos azuis, só eles dão um pack, lembra? Aham. Então a gente tem que ir atrás dele. É, e como ele é bem grande, dá pra enxergar ele. Aqui ó, que nem tem um aqui ó. Só pra vocês verem que não é zoeira, eu vou derrotar apenas um. Tá, eu vou ter que comer a sopinha antes, né? Senão eu vou ser derrotado, que ele também é bem forte. Mas ó, se eu derrotar apenas um deles, só ele vai me dropar um pack de Belis, cara. Porque o Jim B é muito rico e eu não sei o motivo. Beleza? Derrotei e peguei... Olha isso, Malu, eu peguei um pack de Belis, cara. Foi literalmente um pack. Mano, um pack. É. Então você sabe qual missão a gente tem? É... Derrotar os bichos roxos. É azul. Ele não é roxo, né? Mas pode chamar ele de Jim B ou de Jim Bão, quando você vê um desses. Tá bom, Jim Bão. Eu... Não, eu não sou o Jim Bão. O Jim Bão é ele. Malu, eu consegui uma capa. Olha aqui. Vamos matar? Também, ó. Coloca aí. Acho que quem é que tá me batendo? É esses fantasmas aqui, cara. Jogar de noite é horrível. Aqui é a minha capa. Ó, ó. Agora nós tá gêmeos, ó. Que linda essa capa, olha. Você gostou mesmo, Malu, da capa, véi? Gostei. Beleza, então, Malu. Vamos sair farmando, então. Beleza, agora é só transformar os Belis em Belis acumulado. E eu acho que eu vou conseguir bastante, Malu. Porque assim, pelo que eu contei, a gente conseguiu... Nossa. A gente conseguiu derrotar... Creeper! Calma aí. Não, não deixa ele explodir, não. Então, mas pelo que eu contei, Maluzinha, a gente derrotou, foi o quê? Uns nove de Embay? Uhum, dá pra você. Opa, muito obrigado. Mais um pouquinho de dinheiro. Muito obrigado. Eu tô transformando tudo aqui em acumulado. E a gente vai ficar muito forte, Malu. Agora nenhum marinheiro vai encher o nosso saco. Ó, a gente tem um de ferro, um de esmeralda, três de diamante e dois de ouro. Então vamos tentar pegar primeiro de esmeralda e depois de diamante. Porque são os melhores baús, pode ser? Ó, aqui, ó. Comprei um de esmeralda. Talvez eu consiga comprar algum de diamante, ó. Comprei um de diamante. Comprei dois de diamante e três de diamante. Perfeito. A gente pode abrir os três de diamante. E o de ouro a gente não vai conseguir abrir, porque ficou faltando doze moedas. Mas a gente consegue abrir quatro baús. É bastante, não é? Já é muito. É, então. Eu vou tirar aqui. Aí a gente abre... Cada um abre dois, pode ser? Uhum. E pra abrir o baú, rapaziada, você tem que fazer isso daqui, ó. Você coloca o baú aqui embaixo e a chave em cima. Aí você pega o baú aberto. Aí desse jeito você já consegue tá abrindo o baú. Ó, Malu, você vai abrir dois de diamante. Eu abro um de diamante e um de esmeralda. Pode ser? Ok. Ó, eu vou primeiro. Eu vou abrir primeiro de diamante. Vamos ver. Abre aí. Ó, se ficar amarelo é porque é lendário. Lendário. Lendário de primeira. Nossa! Essa daqui é a Sol Sol no Mi, cara. Essa daqui é a fruta da Big Mom. Ela é, tipo, literalmente, top 10 personagens mais fortes do mundo do Ampice, cara. Vem aí, Malu, se você vai ter sorte. Vou ver. Tá. Não existe sorte, hein? Vai ter sorte. Nossa, você pegou verde. É pior. Qual fruta é? É, Dic? É, Dic. Ah, não é tão ruim. Pode abrir mais uma aí. Vamos ver, né? Espero que esteja com sorte agora. Não, agora vai ter sorte. Eu confio na sua sorte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Preta, nossa, é ruim também. Mas vai vir uma fruta... Nossa! Essa fruta é da invisibilidade, velho. Essa daí é zoada. Malu, nossas esperanças estão todas nesse baú aqui. Ele é um baú, literalmente, de esmeralda. O mais caro de todos. Você acha que vai vir uma fruta... Não! Por que você vai... Tá, é só uma... Nossa, agora vai vir a marinha pra cima de nós, cara. Você bateu no marinheiro. Ele vai bater em você. Tá bom, muito obrigado por me salvar. Agora eu vou te salvar aqui. Pronto. Vamos abrir, então, Malu? Vamos. Vai. Um, dois, três... E, por favor... Mais uma lendária. Mais uma lendária. Não acredito. Uou! Doku Doku no Mi, cara. Duas lendárias. E são duas para a Messia. Malu, a Doku, ela é mais forte porque ela tem um modo. Então, eu vou deixar a Doku com você. Pode ser? Dá aí a Doku. E eu vou usar a Soul. Beleza, vamos aqui. E comi a Soul. E agora, rapaziada, o nosso primeiro objetivo foi concluído. Que, no caso, era conseguir uma fruta. Porém, faltam mais desafios, Malu. Porque, tipo, a gente tá no nível 10. A gente precisa chegar no nível 20 pra conseguir usar os poderes da fruta. Mas creio eu que eu tenho bastante pointe up. Você tem pointe up aí, ó. Tenho 10. Tenho um pouquinho, vai. Ó, eu vou te dar 5 acumulados. Pega 5 acumulados aí. E com esses 5 acumulados, eu cheguei no nível 12. Você tá com quanto nível? Não, não é esse azulzinho, não. Você tem que usar o vermelho que eu te dropei. Ah, cadê? Ah, cadê? Pronto. Também. Chegou no 12 também? Cara, eu acho que com essa maestria eu não vou ter nenhum ataque de fruta. Mas vamos conferir aqui. Vamos ativar aqui os poderes da fruta. E eu tenho um ataque chamado soro. Larf trend. Eu quero ver o que ela faz aqui, esse ataque. Não! Eu peguei nível... Não! Eita! Eu peguei nível 13, velho. Uh! Eu peguei a alma! E a alma da pessoa regenera a vida, cara. Olha aqui. Nossa! Que forte! Caraca, se eu conseguir pegar a alma de um... Será que funciona com bichos mais fortes? Pra ser bem sincero, é a primeira vez que eu tô usando a soa aqui nesse mod de One Piece. Vamos ver aqui, ó. Toma! Malu, você me perdiu, Malu. Não acredito. Você me perdiu, Malu. Não acredito nisso. Luzi! Pelo amor de Deus! Você me perdiu. Agora imagina se a gente estivesse lutando. Você ia matar a sua aliada. Foi sem querer, mas agora eu descobri que essa fruta é muito forte. Olha aqui, ó. Vou usar contra esse caçador de recompensa, ó. Não fica perto, não fica perto. Ih, toma. Mano, é hit kill, Malu! Eu descobri uma fruta hit kill! Meu Deus! Mano! E como que fica a minha? É, só você ir lá no soquinho e ativar a fruta. Vou ativar, então. Ativa a sua fruta. Eu vou limpando meu inventário enquanto a gente vai farmando. Se essa fruta é forte e eu tô no nível 12, imagina quando chegar, tipo, no nível alto, Malu. Pelo amor de Deus! É, creio eu que vou ficar bem poderoso. E é isso que a gente precisa, né? Ficar poderoso, porque aquele marinheiro lá, ele é pilantra. E eu também tenho isso aqui, ó. Summon pet, segunda mão. Ah, mano. É, sabia, sabia. Nossa, sabia. Caraca, é tipo, é o sol e a lua. Tá ligado? Eles é muito poderoso, Malu. E eu devo ter liberado ataques novos, porque se liga nisso daqui, ó. Agora tem aqui, ó, o thunder do Zeus, que é o... No caso, se eu não me engano, o Zeus é a lua. Toma! Nossa! Isso, menino! Mano, a minha fruta é forte, né? Tem algo contra mim? Não, ela não fez nem querer. Aí. Nossa, pra farmar é um absurdo, Malu. Cara, eu acho que não tem muita coisa pra gente estar fazendo, não. Acho que é só sair farmando mesmo. Ô, Crazy, como que eu ativo? Eu tentei ativar, mas ficou fazendo barulhinho de não dava. A sua fruta? É. É porque você foi de base, né? Quando você vai de base, você perdeu a sua fruta, Malu. A gente vai ter que conseguir outra. Você me matou, eu vou perder a minha fruta! Você me perdoa, Malu. A gente consegue outra. Mas agora eu tenho essa fruta. Não, a gente vai conseguir outra. Uma melhor do que aquela pra você, pode ser? Você confia? Você me prometeu? Não, eu prometo, ó. Será que o CP9... Nossa, Malu, desculpa, mas o CP9 foi também. Mas beleza, agora eu já descobri uma forma de farmar que é bem poderosa. Beleza, Malu, já farmei aqui até que bastante. Tanto que eu consegui... Nossa, eu consegui alguns packs aqui de Poetry Up. Eu vou fazer tudo no acumulado pra ver se a gente consegue chegar no nível 20. Porém, a gente também precisa da sua fruta. Como você tá sem fruta, eu posso upar primeiro pra ver se eu ganho ataque? E depois a gente ir pro seu? Beleza, então, ó. Tô com 19 Poetry Up acumulado. E eu tenho que chegar no nível 20. Cara, eu acho que vai dar... Ou não? Uou! Exato no nível 20, Malu! Agora a gente precisa ir atrás da sua fruta. Eu também consegui muito dinheiro. Então talvez é pra nós conseguir abrir mais baús. Deixa eu... Vai pra longe. Deixa eu derrotar esse bicho aí. Vai pra longe. Boa, derrotei ele. Aê. Nossa, pior que eu tô com muito dinheiro. Deixa eu pegar aqui no nosso baú. E agora a gente só precisa encontrar mais... Mais baú. Na real não, né? Porque aqui tem dois baús de ouro e um de ferro. Eu vou ver se eu consigo comprar pra você, chave. Beleza, então eu vou comprar aqui duas chaves de ouro pra senhorita. Pronto, duas de ouro e uma de ferro, não é? Tá, com certeza. É uma de madeira também. É, eu vou pegar o de madeira também. Ah, você não bateu! Ah, Malu... Tá, tá, não tem problema. Acontece, eu fiz você perder uma fruta boa e você fez a gente perder o vendedor. Eu vou tirar aqui todos os baús. Não me bate não. Sou eu não. Ai, eu não sei quem tá me batendo. Ai, esse piratinho aí, mano. Que canalha. Ó, Malu, vou te dropar aqui, ó. Abre aí seus baús. E tenha a sorte de vir frutas boas. Putz, hoje? Logo eu? Vai, você vai conseguir. Tá bom, né? Vamos tentar. Tenha fé, você consegue. Ó, vou até derrotar esse bicho aqui, ó. Com certeza ia derrotar. Você tá usando ataque... Ai, que eu pulei na água. Cara, meti o louco. Nossa, depois você conseguir fruta, eu não pulei na água, não. Tá, Malu? Não, que final, né? É. Final já era. Pronto. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Fruta boa, fruta boa. Preta. Mano, essa fruta é horrível. Essa fruta é horrível. Vou até jogar fora, é a Tog. Vai vir boa, vai vir boa. Tô sentindo, tô sentindo. Nossa senhora. Ó, usa isso aí. Eu não quero tocar, não quero tocar. Você pegou a bomb, cara. A pior fruta de todas. Tá, vou abrir então. Se vir sorte é porque o azar é você, Malu. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Nossa, não é possível, Malu. Você pegou a Dragon. Nossa, você tem noção do que é isso? É simplesmente a segunda melhor fruta de todo mundo. De todo o universo. De verdade? De verdade. Come isso aí, come isso. Nossa senhora, mano. Agora ativa seus poderes, que eu vou ativar o meu também pra ver se eu tenho ataque novo. Beleza. Na real, eu ainda não liberei ataque novo, mas tá de boa. Eu acho que pra liberar ataque novo... É, liberei muitos ataques novos, Malu. Caraca, Maluzinha do céu. Eu acho que agora nós estamos muito fortes, mano. Sorte de... Irmão... Deixa eu ver. O que que aconteceu? Você virou um dragão? Cadê você? Testa aí. Ah, você virou dragão, Malu. Dá um tapa aqui nesse bicho aqui. Dá um tapa. Meu Deus, eu tenho um rabinho. É, nossa. Olha o rabinho dela, tudo bonito, mano. Nossa. Ó, vem aqui. Dá só um tapa na mão. Na mão, em qualquer marinheiro. Não pula na água, não. Dá um tapa na mão em qualquer marinheiro. Aí, você viu o que acontece? Você viu o que acontece? Meu Deus, dá pra formar muito. Pô, Malu, agora eu acho que chegou a hora de testar meus novos ataques, ó. Fica longe, fica longe, beleza? Fica longe, tá longe. Ó, soltei aqui. Primeiro, o ataque é esse daqui, ó. É Light Zeus Bolt. Nu! É uma explosão bem forte. Tá, mas ela não derrotou aqui os marinheiros. Mas vamos ver então o do sol. O do sol deve derrotar. Nossa, o do sol dá muito dano. Nossa, o do sol dá muito dano, Malu. Nossa, eu fiz a limpa dos marinheiros. Eu também tenho o Zeus Thunder. Nossa senhora. Malu descobriu uma fruta aqui que, além de lagar o Minecraft, ela é muito forte. Cadê você? Eu tô escondido numa casa pro bicho não me pegar. Ah. Porque eu tô com pouca vida. Eu te dou uma sopa, eu te dou uma sopa. Deixa eu só acabar aqui. Eu tenho uma aqui, tô comendo uma sopinha de carne. Boa, comi uma sopinha de carne. Eu quase morri pra água. Ah, esse aqui é na água, cara. Que azar. Tá, eu vou fazer aqui, ó. Tó, vou te dar a minha melhor sopa. Ó, aqui, macarroni. Pode comer. Achei que você tinha jogado na água. Não, aí também eu não sou maldoso, né? Tipo, vai lá pegar na água. Aí também não dá. Ó, Malu, falando nisso eu vou dividir aqui mais as comidas, né? Até porque eu tô ficando... Vocês correram pra caramba, hein? Mano. Que isso? Era tudo medo? Ah, miserável, velho. Miserável. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste. Ai, Malu, eu acho que... Malu, deixa eu fazer um teste aqui, cabelo. Três, três, catana. Ele tá atirando com a minha cara. Tira a catana na mão. Só que a gente vai fazer um teste. Faz aí, pô. Calma aí. É, Malu, ele é Logie ainda, Malu. Tá. Aí, ataques novos de fruta. Você quer fazer uma brincadeirinha agora, hein? Vai. Você não é um pirata, tal? A gente pode lutar, mas eu tenho que falar com a Malu antes. Ah, não. De novo, não. Não, eu luto. Eu tô dando a minha palavra de homem. Você já deu a sua palavra de homem. Você é mulherou, hein? A gente vai fazer, então, um combinado. Pode ser? Não, Malu. O que você tá querendo dizer com o Mulherotro? É verdade. Eu achei machista. Você quer lutar? É isso mesmo? Eu ouvi lutar? Você entendeu errado. Agora você tem que lutar. Se você é uma mulher e você dá a sua palavra de mulher, então você omerou, entendeu? É verdade, Malu. Ele tem razão. Mas tá bom. Ó, eu luto, só que a gente vai ter que fazer um trato. Assim, se eu ganhar, você vai falar pros seus superiores da marinha. Já tô vendo que você é um vice-almirante. Então você fala com o almirante pra ele deixar eu e a Malu sendo chichibukai e vocês pararem por um tempo de vir atrás de mim. Se vocês ganharem. Aham. E se eu ganhar, vocês vêm comigo. Pode ser. Mas assim, eu tenho que falar com a Malu antes. Estou dando a minha palavra. Ó, pra confiança, olha aqui. Você viu? Vem aqui, vem aqui, Malu. Vem aqui, Malu. Sopa de carne. Ai, senhor. Aí, Malu. Eu acho que daqui ele já não consegue ouvir nós. Então, assim, a sua fruta é simplesmente a dragon. Uma das frutas mais raras e lendárias de todo mundo do One Piece. Sua fruta é muito mais rara que a minha. Então deixa eu lutar que se eu perder, eu perco a fruta. Então é melhor eu perder a fruta do que você perder a sua fruta. Então, tipo, fica de um lugar longe pra assistir essa luta. Pode ser? Então eu só vou assistir? É, porque é melhor eu perder a fruta do que você, né? Tá bom. Deixa eu só marcar aqui o meu spawn antes. Pronto. E aí, meu parceiro almirante? Eu tô pronto. Calma aí que eu também já vou estar, hein? Você vai estar pronto mesmo? Vou. Vambora? Calma. Ó, Malu, tem alguns poentes up aí? Eu tenho. Dropa aí. Ai, meu Deus do céu, viu? Que pirata. Vai cabeça dura, hein, mano? Aí, marinheiro, eu tô chegando aí. Só fiz aqui alguns poentes up e pronto. Quando você falar, eu vou pra luta. Ó, é o que você quiser, meu parceiro. Vai pra muito longe, Malu. Meu Deus, mano. Os próprios marinheiros tão me batendo aqui, cara. O que você fez com eles? Eu não fiz nada, mano. Eles iraram meus parceiros. Então, quando você falar, já. Quer vir pra cá aqui no deserto aqui, ó? Que é mais aberto? Pode ser. Só que a Malu tem que ficar longe da luta. É eu e você. Eu tô aqui na ave. Fechou? Tua ave? Beleza, então. Quando você falar, já. Pera aí. É só arrumar os negocinhos aqui rapidinho. Esse marinheiro aí, mano, arrumando o negocinho rapidinho, cara. Quer partir já? Vamos embora? Você falar já. Então vai. 3, 2, 1, valendo. Tá, espero que... Pega, pega ataque na logia? Eu acho que tá pegando ataque. Pega, pior que pega, mano. Tá pegando ataque, né? Beleza. Era só isso que eu precisava. Realmente, é bem forte. Era só isso que eu precisava saber. Cadê você? Caraca, pirata. Você é bem forte, hein? Curtiu? Curti, 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 curti. Beleza. Daria um bom membro da marinha, hein? Será que você tem medo de mim, Rony? Eu? Vamos descobrir isso. Eu não tenho medo, não. É assim que se você tiver medo, a minha fruta te devora. Mano, eu quero fazer esse teste. Ah, eu quero fazer esse teste. Ele não tem medo! Ele não tem medo, Malu! Ele tá falando a verdade. Eu acho que eu não tenho, né? Então, beleza, então. Toma. Tá, isso aqui vai ser uma batalha difícil, Maluzinha. Mas fica aí segura. Não. Malu, Malu, eu consegui! Você não viu o chat? Eu achei que ia durar mais essa luta. Eu até tinha feito pipoca. Você fez pipoca? Você é muito maldosa, cara. Ah, achei que ia ter mais uma luta. Mas assim, Malu, sabe? Não, 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 não. Você é muito forte. Você venceu ele em menos de 5 segundos. Cara, não é que eu sou muito forte. Eu tive a sorte de pegar essa fruta. Tipo, é bizarra essa fruta, você viu? Você diz que a minha é mais rara, mas eu sou muito mais legal que a minha. Não é. Quando você despertar, você vai ter um dragão completo, Malu. Só que assim... Verdade? É, esse marinheiro, ele deve ser iniciante. Mas tem que tomar cuidado, porque ele realmente não sente medo dessas duas entidades que andam comigo. Então assim, se ele ficar mais forte que nós no quesito level e XP, com essa fruta eu acho que eu não consigo derrotar ele. A não ser se eu for level acima. Mas assim, Malu, lembra do nosso livrinho lá que eu guardei? Eu acho que na real tá com você, não é? Dropa aí. Valeu. Dropa aí, dropa aí. Então, todos os objetivos foram concluídos. Porque o objetivo 3 era simplesmente derrotar aquele marinheiro que a gente derrotou. E foi desse jeito que eu consegui uma fruta lendária no Minecraft One Piece.